Fala pessoal, a gente tá aqui na fronteira do Brasil com a Colômbia pessoal E a rua que divide ela é apenas uma avenida, não tem ponte, não tem nada Aqui estamos no Brasil, se eu passar pra cá, aqui já é Colômbia pessoal Estou bem no meio aqui da divisa Brasil com Colômbia Olha aqui pessoal, a placa que divide a Colômbia com o Brasil E aqui na frente tem umas lojas de câmbio que você pode trocar real por peso, dólar, tem o sol E aqui são as três fronteiras pessoal, mas essa fronteira aqui é Brasil e Colômbia Do outro lado é Peru, é por isso que chama Tríplice Fronteira Olha aí pessoal, a placa, aqui que já tem a rotatória, o pessoal que vem de lá é da Colômbia E pra cá já tá batendo pessoal A gente vai voltar aqui pro Brasil, já estamos no Brasil, entendeu? E pra cá é Colômbia, estou de volta aqui na Colômbia pessoal, entendeu? Estou em dois países ao mesmo tempo Aqui Brasil e aqui Colômbia Olha aí pessoal Do outro lado ali também tem umas lojas de câmbio, se você quer trocar dinheiro também E pra cá você pode comprar com o real, mesmo sendo no Colômbia Porque as pessoas, os lojistas, eles aceitam dinheiro brasileiro E também aqui no Brasil as pessoas aceitam dinheiro colombiano, que é o peso E uma coisa que eu posso falar pra vocês, a melhor coisa se você quer conhecer Letícia, quer fazer compra Letícia A melhor coisa é vocês trocar, ou então se vocês tem um banco digital Agora parece que tem um banco aí que muitos viajantes usam, né? Que é o Banco Nomad, eles não estão me patrocinando Mas é um banco que sempre veio de fazer propaganda Então você pode estudar uma forma de fazer o câmbio No momento eu não sei como passar pra vocês Mas uma coisa que eu digo pra vocês que vêm visitar a Fronteira Vem gastar aqui Letícia Troque dinheiro que lá é mais fácil pessoal É mais difícil, tem pessoas que não sabem fazer o câmbio Entendeu? Mas nessas lojas grandes eles aceitam o normal Mas você for comprar uma fruta, for comprar uma coisa Tem pessoas que às vezes tem dificuldade, tanto no Brasil como na Colômbia Entendeu? Mas isso aqui pessoal Esse aqui é a Fronteira Aqui tem muita coisa bacana pessoal Pra você conhecer as culturas Tanto o idioma como o português E o idioma colombiano, que é o espanhol Que é a língua falada aqui Também tem o Peru, que é a mesma língua que o espanhol E é muito bom pessoal A diversidade, a cultura, a comida Aqui no Brasil O pessoal come feijoada E aqui em Letícia o pessoal come Sankocho Que é uma sopa com bastante verdura Sopa de frango Com milho Batata Com muitas coisas pessoal Então é isso aí A cultura é muito bacana A diversidade aqui é boa Então vale a pena você conhecer A cidade de Letícia e Tabatinga E a gente está aqui na fronteira Colômbia e Brasil Estão voltando aqui Aqui nesse momento estou na Colômbia Agora voltando pro Brasil de novo E aqui tem muita loja aqui nessa parte As pessoas vendem brasileiro e colombiano Aqui é uma loja No caso é uma distribuidora Tem muita coisa aqui E muitos colombianos vêm lá do Brasil Fazer compra de alimento Porque aqui tem um preço bom Entendeu? As pessoas costumam comprar comida aqui no Brasil E comem lá na Colômbia E as pessoas de Tabatinga Costumam vir daqui Pra comprar roupa lá na Colômbia Roupa que vem do estado lá de Bogotá Que é a capital da Colômbia Então é assim pessoal As pessoas vão e vêm Entendeu? A vontade Você vai pra Colômbia Você tem que usar capacete No Brasil também Entendeu? Mas é assim pessoal É uma união As três fronteiras E vale a pena você conhecer Outro fato curioso pessoal Aqui na fronteira É que essa casa aqui Que vende gás Fica no Brasil E essa outra casa Fica na Colômbia Essas são as coisas Que acontecem aqui na fronteira Um lado brasileiro O outro lado comombiano Então vale muito a pena conhecer A gente está indo aqui em direção ao Brasil A gente já está no Brasil de novo Aqui é uma passarela que fica em frente Aqui Essa parte aqui Como eu disse pra vocês É a rua da amizade E quando atravessa a fronteira Já vira Rua Internacional Que pertence à cidade de Letícia Na Colômbia Na Amazônia Colômbiana Olha aí pessoal Tuk-tuk Tuk-tuk Ele deixa as pessoas lá Mas não pode buscar É assim mesmo São os mototáxis aqui do Brasil Eles podem deixar lá Mas não podem buscar E é assim que funciona o mercado Aqui da fronteira pessoal Cada um com a sua cultura Cada um com seus procedimentos E estamos aqui na fronteira Estou aqui no Brasil Vou voltar de novo pra Colômbia Aqui eu estou no território brasileiro E agora estou de volta Ao território comombiano pessoal Estamos aqui na Colômbia Essa é a cidade de Letícia Aqui começa a cidade de Letícia Depois aqui da fronteira do Brasil Olha aí pessoal Tuk-tuk Aqui é muito bacana pessoal Final de semana O pessoal se diverte Tem discoteca tanto no Brasil Tanto na Colômbia Aqui as mulheres colombianas Casam com os homens brasileiros Os homens brasileiros Casam com as mulheres leticianas Isso aqui é a diversidade Entendeu? É a mistura de raça A mistura de cultura A mistura de idioma É uma coisa muito boa aqui pessoal Olha aqui Esse é um ônibus Que faz transporte aqui na cidade de Letícia Ele roda a cidade toda Eles vão até na estrada Acho que quilômetro 8 ou 11 Não sei Teve tendo a placa que eu não vi agora Mas esse ônibus você pode andar pela cidade toda Não sei quanto que está custando Eu não cheguei a pegar ainda Mas eu ouvi dizer que está uns 2 mil pesos Que sai em torno de 2,80 3 reais mais ou menos Esse é um dos meios de transporte aqui Que as pessoas usam Mas o mais usado são os tuk-tuk Aqui na capital aqui do Amazonas Mas não é brasileiro É colombiano Aqui é a base tuk-tuk pessoal Aqui Isso aqui é recorrer um tuk-tuk Você pode rodar aqui pela cidade Você pode conhecer Onde você quiser Qualquer rua aqui da De Letícia Você pode ir Olha aí pessoal Chega mais tuk-tuk Tem muita moto Tem Tem muita coisa aqui pessoal Boa Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Estão mostrando aqui a fronteira Do Brasil para a Colômbia A gente vai estar continuando Postar mais vídeos aí para vocês Então eu peço que vocês curtam Compartilhem Ajudem a gente a crescer esse canal Que a gente vai mostrar mais coisa E a gente está com vários projetos aí Para a cidade do Brasil E também para a Colômbia Então é isso aí pessoal Compartilhem E aí